Olá, SP Notícias, primeira edição está de volta, a gente segue aqui com mais informações do Legislativo Paulista. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sete em cada dez brasileiros ou mais de 150 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, para os seus tratamentos. Ampliar e qualificar ainda mais os serviços é um desafio. E aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo foi criada a Frente Ampla, em defesa do SUS, aqui no Estado de São Paulo. Na reunião de forma híbrida, o grupo composto por entidades, movimentos, sindicatos e profissionais da área da saúde, com o apoio de deputados estaduais, foi instituído para avançar nas políticas públicas em prol do Sistema Único de Saúde. O evento foi proposto pelo deputado José Américo, do Partido dos Trabalhadores, por meio de um requerimento aprovado pela Comissão de Saúde. O que foi lançado hoje a Frente em Defesa do SUS, que é uma iniciativa muito importante dos sindicatos da área da saúde, o SID Saúde, o SID CEP e várias outras entidades. O SUS, na verdade, foi, digamos assim, o grande instrumento que o Brasil utilizou para se defender da pandemia da Covid. E o SUS conseguiu garantir uma posição invejável para o Brasil hoje. O Brasil hoje, com 53, 54% da população vacinada, é um dos países que está aí entre os melhores em termos de vacinação no mundo. O objetivo efetivo é que a gente crie uma frente ampla, suprapartidária, com movimentos sociais, movimentos populares de saúde, coletivos, movimentos da sociedade civil organizada, sindicatos, centrais sindicais, que avance nesse sentido de realizar também uma ação sistemática em defesa do Sistema Único de Saúde. Criado em 1988, através da Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde promove a toda a população brasileira o direito à saúde universal e gratuita, financiada com recursos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 33 anos depois, o órgão tem sido considerado fundamental no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Eu tenho absoluta certeza, eu como profissional de saúde, tenho absoluta certeza que se nós não tivéssemos um sistema único de saúde organizado e articulado, como nós temos hoje no Brasil, o número de óbitos que nós teríamos seria muito maior. E se nós tivéssemos o financiamento necessário, eu também não tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que o número de óbitos que teríamos seria muito menor. O SUS é composto majoritariamente por servidores públicos. Diante disso, os presentes ressaltaram que é preciso valorizar esses profissionais. A gente tem enfrentado muitos ataques ao sistema, retirada de recursos financeiros, mas também uma desvalorização dos servidores e um ataque ao serviço público de qualidade. Então, defendemos a garantia de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, garantimos o direito adquirido ao longo dos anos pela questão de uma remuneração justa, com uma jornada justa de trabalho e nesse momento ainda de pandemia, que a gente garanta a questão dos EPIs, dos equipamentos de proteção com qualidade. O SUS precisa ser financiado, o SUS precisa ser defendido, o governo do estado de São Paulo precisa passar a financiar devidamente o SUS, ele tem uma postura de subfinanciamento, ele precisa financiar devidamente o SUS. E nós precisamos defender isso que é um arranjo brasileiro e que garante para nós um caminho super importante para a saúde do povo brasileiro.